Meu amigo, eu digo aqui, elevo meus olhos para o alto, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pois os que confiam no Senhor, serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre. Entrega a tua vida a Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor hoje, confia nele, e será o teu primeiro milagre, amigo. Vem de mim todos os que estão cansados do primeiro, e vai ligar o seu fardo. Vem de mim, eu quei a mão, sumi o coração, e somente Jesus, vós encontraneiro em refrigério, descansa com as almas angustiadas. Boa tarde, paz, Deus abençoe a vocês todos. Amém. Glória a Deus.